CDI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós somos do grupo CDI Cetula Somos alguns Eu não falo muitos Estamos aqui na formação de CDI já há algum tempo E está passando por Santos Aprendemos várias coisas CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E já estamos a fazer um jornal também CIDADE NO BRASIL Ajudem-nos nos trabalhos da escola Ajudem-nos a perceber mais coisas sobre a internet vários trabalhos e sobre o jornalismo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O nosso grupo vai fazer um jornal que fala sobre a Bela Vista e quero mostrar coisas que vocês não sabem e também que não existem só coisas mais aqui na Bela Vista e não tem realmente ainda tem� um Tchau, tchau 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 Tchau